Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje antes de começar esse vídeo eu já quero pedir pra você acessar o primeiro link aqui da descrição e baixar o aplicativo da Binomo, que serve tanto pra Android quanto pra iOS. Aí você deve estar se perguntando, o que é a Binomo? A Binomo é um aplicativo de negociações online que te dá a oportunidade de obter uma renda extra assim como eu estou fazendo. E como eu disse, é um aplicativo simples de se usar pra fazer negociações online e o saque pode ser feito em poucos minutos ou até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou realizar uma transação na minha conta real aqui na tela do meu celular. Agora com o aplicativo aberto fica mais fácil de vocês entenderem como a plataforma funciona. Esse aqui é o gráfico que a gente precisa estudar pra poder fazer a previsão das nossas negociações. Primeiro eu vou em tempo, escolho o menor tempo possível, né? Mas você pode escolher um tempo maior. Eu vou em investimento, escolho o valor que eu quero investir, agora 200 reais, e aí eu vou fazer a minha previsão. Eu acredito que nesse momento o gráfico vai subir. E aí o aplicativo cria a nossa linha do tempo e a gente vai aguardar até o final pra saber se nossa previsão deu certo ou não. Lembrando, galera, que se vocês acessarem o primeiro link na descrição desse vídeo, vocês vão obter uma conta com 4 mil reais pra vocês treinarem na conta demo. E a partir daí, quando vocês se sentirem seguros, vocês podem partir pra conta real de vocês. Lembrando que a Binomo é um aplicativo de negociação honesta, tanto que ela te dá essa conta demo pra você treinar bastante antes de partir pra sua negociação na conta real. Yes, galera! Tô muito feliz, olha só, a minha previsão deu super certo e eu tive um rendimento de 364 reais. E isso foi em menos de um minuto. E aí, viu como foi simples? Então, baixa o aplicativo aqui acessando o primeiro link na descrição e não esquece, assim que você realizar o seu primeiro depósito de fundos, usa esse cupom aqui que a Binomo me forneceu pra você dobrar o seu primeiro depósito. É, se você colocar o valor mínimo de 40 reais, a Binomo vai dobrar esse valor pra 80 reais. Se você colocar 100, vai dobrar pra 200 e assim sucessivamente. Chegou o momento de você virar um binomista assim como eu, lembrando que essa plataforma é pra maiores de 18 anos e você corre o risco de perca de capital. E agora, bora pro vídeo! E aí, né? Aqui limpando. Aqui, quem que fica metendo o dedo aqui? Não sei! Fala, galera! Seja bem-vindo! Eu tô com o dentre, seja? Só por quê? É que agora eu tô com uma grade no dentre. Agora tá com um portão. Peraí, vamos fazer certo, legal. Fala, galera! Seja bem-vindo! Ih, o amor te ligando. Atender? Tentar estragar a cozinha. Atender? Uma hora depois... Já atendi o amor, ele queria vir tomar café com o time de futebol do Flamengo. Aham! Só isso que ele queria. Tem café pra seis, nego, que cada um deles vale por três. Né? Né? Então, olha, o time de futebol... São um, cinco, dois, três. Acho que dá o time de futebol, mas os reserva, né? Dá, mas os reserva. Acho que dá, né? Por ele, sim. Eu acho que sim. Então, ele não chega sozinho. Então, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, estandosamente, aleatório! Ah, é tão aleatório que, tipo, não tem sentido nada com nada. Né? É dele, que ela falou. Estamos aqui nesse momento. Já tomamos o café, mas estou providiciando a live do café. Ou após o café. Ou após o café. Eu sei que vai rolar a live hoje, porque hoje eu só postei um vídeo daqui a pouquinho. Então, eu tava aqui enchendo o buchinho. Agora eu vou ajeitar as coisas aqui e não vou fazer a live do café. Não deu tempo de fazer a live do café. Estou aqui na mesa, né? Respondendo perguntas, brincando. Enfim, é nóis. Valeu. Papo com o Limpão doce. Eu não tenho assunto. Não. É que eu tenho que gravar esse vídeo. Você não tem que tentar. Ah, entendi. Mas vai rolar a live. Vai rolar a live. Estou zoando, gente. É que, assim, vocês pedem várias vezes lá no canal, quando eu faço live, pra mostrar dia a dia, pra mostrar não sei o que. Então, isso daqui é o processo pré-live. A gente encheu o buchinho pra estar calmo, pra responder as perguntas de vocês, pra poder brincar, né? E agora eu vou organizar tudo aqui. E bora começar a live. Bora. Bora. Bora, café? Bora. Então, bora começar a live. Tem que montar tudo. Bora. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não passa coisa. Que é, doido doido? Que porra é aquela ali? Que porra, o quê? Não fica lá em cima, nem subi. Ah, nem vem, Antony. Eu nem subi lá em cima. Nem subi lá em cima. Subi, Matheus? Não. Tão gravando. Eu fui no closet, se você quiser pegar uma camisa que eu vi no guarda-roupa do Jornal, que eu queria pegar, e você não tem noção que merda que tem lá. Ah, o que é que tem lá? Ah, merda. Nem limpeu o quarto que hoje. Ó, pra começo de conversa, olha só. Pra começo de conversa, Guilherme? Que isso? Tá chorando? Tá chorando? Eu tô em desespero, como? Ó, pra começo de conversa, o patrão hoje me deu folga. Mas não era à toa, né? Porque ele já queria vir contigo e fugir com a canela. É verdade. Sabe aquela tua bonequinha, aquela tua filhinha, querida? Não fala, meu Deus. Não vai ficar falando dela. Olha o jeito que ela fica. Ela faltou. Ela tá com um... Ai, gris, sem graça. Ela tá com coisa, porque... Ó, ela tava no closet sentadinha assim, com a chupetinha na boca toda mais... As ideias dele. Não é sério? Não é sério, mãe. Eu não tô brincando. Ai, Antony, não brinca com essas coisas. Para, Antony. Fica brincando com essas coisas. Agora que eu tava esquecendo o que eu passei com ela. Eu não tô brincando. Eu juro por Deus que tinha bonequinha lá. Olha, olha. Ela tá com a mão na tua boca. Eu não juro, eu juro por Deus. Eu já te ensinei que isso não é brinquedo. Então eu prometo pra você que tinha uma boneca lá. Amém, é sério? Ai, Deus. Amém, é sério? O que eu tô falando? Para, Antony. Eu tô falando. Sobe, vai, sobe lá pra cima. Vai, sobe. Vem te atrapalhar o negócio da live. Mas você tá me falando. Ó, ainda faz cena, né? Ó. Que isso? Faz cena, ainda pra chorar. Faz cena, né? Faz ceninha, né? Ah, cara, vai, vai, vai. Ah, porra! O que foi, Antony? Segurei. Para! Ó. Por que a boneca tá se mexendo, pai? O boneco tá se mexendo. A boneca tá parada no corredor. Olha essa merda, filho. Para, Antony. Para, Antony. Para, Antony. Nossa, que nada a ver. Para, Antony. Ela tava aqui. Que brincadeira sem graça de necessária. Meu Deus, que brincadeira. Não é brincadeira, mãe. Eu tô falando. Me escuta. Para, Antony, para. Só medindo de escuro. Vai lá e acenda as luzinhas. Para, Antony. Medindo de escuro. Eu tô falando. Ela tava na porta, assim, no corredorzinho, assim, ó. Antony, para. Tá, vamos fazer a live. Eu tô falando. Antony, para de ficar com isso que eu tô falando. Eu não tô brincando, cara. Meu Deus, mãe. Eu tô falando sério. Vamos começar a live? Eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Cara, eu não tenho essas coisas. Tá, por que que tu não acredita em mim? Porque, cara, a boneca é simplesmente a minha filha. Simplesmente sumiu lá de onde eu entrei. Alguém mexeu. Não, ela tá lá na merda do quarto. Não, isso foi. Alguém de vocês foi lá e mexeu e tirou ela de lá. Por que que eu vou tirar uma boneca do negócio? Ah, não sei. Para fazer esse tipo de brincadeira escrota que você tá fazendo agora. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. A boneca tava parada. Primeiro ela tava no posto, agora ela tava na porta. E vocês estão falando. Tô aqui, não. Por que isso? Brincadeira sem graça, né? Brincadeira não. Fica falando. Sobe lá pra cima e vai ficar lá. Deixa eu trabalhar em paz, que eu tenho que me arrumar pra fazer uma live. Ô, Matheus, você quer ficar ali comigo, Matheus? Não. Para que essa brincadeira sem graça. Chega. Matheus, não, fica comigo lá, viado. Não, tem que gravar. Eu também preciso me concentrar. Não, não interessa. Pega teu celular aqui. Pega teu celular. Não, não vou pegar o celular. Tem, então você grava no lugar do Matheus. Não, Matheus ela é comigo. Não, grava no lugar do Matheus, então. Matheus, aproveita e vai. Ah, velho. Assim pelo menos é que eu vou tirar. Mas por que que eu tenho? Eu tenho. Cara, eu tô gravando o vídeo. Você não tá entendendo? Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Beleza. Eu tô gravando o vídeo, cara. Olha, eu preciso fazer a pré-live pra começar a fazer a live. Ai, tá, pré-live. Tá bom, vai lá. Poxa, pai. Meu, que brincadeira. Não é brincadeira, mãe. Eu tô falando pra ti. Ó, não se brinca com coisa séria, gente. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. Eu tenho certeza que foi um de vocês que foi lá e tirou a boneca do Lúcio. Não foi, não foi, mãe. Eu não tenho carro pra poder ir lá, nem bicicleta. Não, mas é perto. Vocês, ó, eu tenho certeza, cara, que vocês vão pagar o que vocês estão fazendo. Mas... Tomara que ela apareça pra vocês mesmo. Tomara. Por quê? Pra vocês pagarem, pra dar a pressão que vocês fizeram com ela. O que que eu fiz? Ó. Meu Deus, o que foi, papé? O que que foi, papé? Tu vieram ali. Aí, arrumou a tremola. Para, Luiz, o cara. Ô, meu coração, olha aqui. Viu? Ela não acredita. Ela não acredita. Ela tá toda coisada. Agora tu acreditou em mim, né? Agora tu acreditou, né? Ó, minha mão. Agora tu acreditou, né? Eu vi ela ali. Ô, Jana. Não vai ali, Jana. Cadê? Não tem nada aqui em cima. Eu vi, ela tava ali, Jana. Não vai, não tem nada aqui em cima. Ela tava aqui, ó. Ela tava ali, nos capacetes ali, ó. Olha que cagasse que eu levei. Não tem nada aqui em cima. Não tem nada. Por que que ela apareceu pra vocês e pra mim? Para. Meu Deus. Para, por favor, lá, pros dois, consertar, que eu ia trabalhar. Meu Deus, mãe. Não vai vir pra fazer de graça dessas coisas. Eu não quero. Ó, Matheus, eu esperava do outro. Mas tinha isso não, né? Mas por que que tu não acredita na gente? Eu não acredito. Eu não acredito. Por que que tu não acredita na gente? Eu não acredito, Matheus. A desgraça do negócio. Tá toda coisada, avisado. Cabequinha. Mãe, é sério. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando contigo. Não tô brincando. Ela tá gravando, né? Cadê a câmera? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, a câmera do café. Cadê? Não tá com a câmera dele. Vocês estão de combinado pra poder tirar essa câmera. Mãe, a gente jura pra você que tem um coisinho capitinha lá. Vocês vão pagar por isso. Agora quem vai gravar, eu vou gravar sozinha. E vocês dois, ó. Foi lançada. Vou sozinha. Vou gravar lá em cima. Vou fazer a minha live. Galera, a live vai proceder lá em cima. Parou a palhaçada aqui. Esses piadas tão doentes da cabeça. Ou tão gravando ou tão me tirando pra louca. Tão gravando, cara. Vou começar a fazer a live aqui em cima. Tá vendo, galera? Tudo que a gente passa. Eu tentando gravar um vídeo de boa pra vocês. Querendo fazer os bagulho. E os piadas... Porra, não se brinca com isso. Pô, minha filha, tá. Não se brinca com isso. Ó, hoje foi o dia da folga que o patrão deu. Eu não fiz nada na casa. Vamos esquecer esses dois pra lá. Tão de zoação que a minha cara só pode. Vou fazer o quê? Vou fazer a live aqui em cima, então, galera. Primeira live no meu quarto. Isso mesmo. Nunca tinha feito uma live no meu quarto, né? Então hoje vai rolar uma super live no meu quarto. Vou aproveitar pra usar meu ring light, que eu nunca uso. E vou fazer uma live no meu quarto. Eu já fiz uma live no meu closet uma vez. Se eu não me engano, eu já fiz. Eu fui pro Instagram. Mas acho que eu já fiz uma live no meu closet. E vou fazer agora uma live no meu quarto, na minha cama, com vocês. Ah, vocês vão gostar pra caramba. Meu Deus, quem foi? Oi! Olha lá embaixo. Por favor. Para, para, chega. Por favor, por favor. Chega, chega. Por favor, gente. Chega. Para, Jamel. Chega. Eu não deixei ele sozinho, por favor. Ela tava lá embaixo. Para, chega. Eu não quero ficar sozinha. Chega, tá, tá. Vamos se mudar, por favor. Chega. Eu, chega. 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 Obrigado.